Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Retrospectiva do Futebol. Hoje, aliás, vamos falar sobre a treta da torcida do Flamengo com a Havan. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe notificações, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Por que eu quero falar sobre isso? Sou de uma treta da torcida, boa parte, alguma parte da torcida do Flamengo, tretando com o dono da Havan. O velho da Havan, como é que é conhecido? Vamos falar assim, para quem não conhece a Havan, que vive no mundo da Lua, como eu falo aqui direto. A Havan ficou bastante conhecida em 2018, quando o velho da Havan começou a apoiar o governo Bolsonaro. E ficou bem conhecido, o velho da Havan ficou bem conhecido, ou seja, a empresa dele ficou conhecida, a Havan. E com isso, começou a ganhar muito dinheiro. Aí chegou esse ano, 2021, a Havan falou assim, cara, vou estampar a minha marca no ombro do Flamengo. A Havan deve pagar o Flamengo pelo patrocínio na manga, 10 milhões para cima, 11 milhões, 11 milhões e meio, mas de 10 para cima, não menos, 10, 2 milhões de reais para cima por ano. E teve uma treta porque alguma parte da torcida do Flamengo não gosta do Bolsonaro, ou seja, não curtiu muito o Flamengo assinar com a Havan. Eu acho que isso não tem nada a ver, porque a torcida do Flamengo, essa parte, nunca perguntou, por exemplo, cada patrocínio que o Flamengo teve ao longo dos anos, a torcida do Flamengo nunca perguntou qual é o lado político que eles escolhem, ou a esquerda, ou a direita, ou nenhum dos dois, etc. Nunca perguntaram. Só porque o cara se demonstrou apoiando o governo Bolsonaro, a torcida do Flamengo ficou eufórica, não curtiu a ideia. Então, vamos dar um exemplo para você, torcedor Flamengo, que não quer que a Havan assine com o Flamengo. Já assinou, mas quer rescindir. Imagine se a Havan pague 30 milhões de reais para o Flamengo. Esse aí rescindiu o contrato porque você não quer. Você tem o poder de escolher. Rescindiu o contrato e o Flamengo precisava desse dinheiro. Aí o Flamengo está passando por uma crise financeira, aí vende o Arrastaeta. Por 30 milhões de reais. Você vai ficar, mais uma vez, eufórico. Pô, vendeu o Flamengo, cara. O Flamengo é um time gigantesco, vendeu o Arrastaeta por 30 milhões de reais. É praticamente impossível você pensar isso. Então, olha a falta que esse dinheiro fez. Não faz sentido. Só porque ele apoia um governo, você vai ficar sem patrocínio? O seu time vai ficar sem patrocínio? E aí? Essa é a visão que eu estou tentando passar para vocês. Não tem nada a ver, ele só escolheu. Pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se o seu time, o Flamengo, escolher o governo da Marina. Você não gosta da Marina. Você não gosta do governo da Marina. Você vai parar de torcer para o seu clube? Se você parar de torcer, você não gosta de futebol. Com todo respeito. É, cara... Isso não tem nada a ver, velho. O que vocês estão falando não tem nada a ver. É um bom dinheiro que está entrando no Flamengo. Você não gosta de ter contratações novas? Um time competitivo? Então, tá aí. O dinheiro que sai dos patrocínios é para pagar funcionário, atleta, contratar jogadores. E você não quer que esse dinheiro venha para o Flamengo. Só por causa que o dono da van escolheu um lado político? Eu até entenderia se você... A van também patrocina o Vasco. Eu até entenderia. Pô, eu não quero a van porque patrocina o meu rival. Pô, eu até entendo. Pô, um negócio de rivalidade, um negócio maneiro. Mas por causa de política? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar para pensar um pouco. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe as notificações e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu!